Salve aí meus carregadores portáteis USB, quem vos fala sou eu, sua majestade, princesa de bicas Pra infelizmente mais um vídeo de Brawlhalla Meu Deus, que merda é essa? Cara, que aberração é essa aqui? Então rapaziada, no vídeo de hoje, infelizmente é jogar Brawlhalla Ranked Morphe 1v1 Não vou jogar experimental, tá ligado? Porque Ranked Morphe tá mais fácil que experimental ultimamente Nos últimos vídeos aí, todos, meu microfone é estourado, ficou naturalmente Então velho, eu coloquei duas meias aqui no meu microfone Deixa eu ver, vou tentar mostrar com a webcam, tá ligado? Tem duas meias aqui Eu também mexi no volume dele, diminui, sei lá, então eu acho que agora tá menos sensível Eu acho que agora o áudio não vai estourar a cada dois segundos, tá ligado? Então é isso velho Morphe eu vou jogar com as Legends, só que eu novamente não vou jogar com uma lenda de marreta O que diminui muito as minhas possibilidades, tá ligado? Porque normalmente eu escolheria logo de primeira a Scarlet Pra quem não sabe aí, tem o meu Scarlet level 28 aí, tá ligado? Então eu vou jogar velho Eu preciso de uma lenda de Rocket Lens Porque normalmente não é todo mundo que sabe counterar a Rocket Lens Pra counterar a Rocket Lens é bem fácil, é só usar Goutlets Rocket Lens é muito desvantagem contra Goutlets, tá? É uma lenda de Wazort Eu não sei se eu vou jogar de Machado Eu vou jogar de Machado Uma lenda de Machado, Wazort Porque o Wazort é quebrado Eu queria jogar com uma lenda de Goutlets também, tá ligado? Que eu acho que eu vou ir de Caspian ou Rayman Qual que eu vou? Eu vou de Rayman Porque eu tô com mais vontade de jogar de Rayman do que de Caspian De Cheeto que vá merda aí com o man dele, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Vamos jogar aí Avisando aí, tá ligado? Que eu não sou o cracudão da Ranked A verdade, falar que no último vídeo aí Desculpa aí pela tela verde, tá ligado? Tem uma tela verde enorme nas fases Mas é porque eu tô gravando uma análise de Brawlhalla pro meu canal Principal E eu tô usando a tela verde pra pegar algumas coisas Alguns taunts e afins, tá ligado? Putz, esse cara aqui é o cracudão da... Do Morphe Porque é o seguinte Sente aí esse negócio aí, esse vídeo que eu vou colocar na tela De uma Ranked que eu fui aí, tá ligado? Morphe Bro, 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 bro Esse tipo de gameplay é exatamente isso que estraga, tá ligado? O Brawlhalla Coisas como essa, tá ligado? Toma aí, deixa eu... Passar o nariz Tá ligado? Os caras estão estragando o jogo Porque esse tipo de combo que tem no Morphe É tipo, basicamente impossível de desviar, tá ligado? Porque são combos true E todos parecem que são zero to zero Então é meio complicado Os caras estragam tudo Toda a comunidade de Brawlhalla consegue estragar tudo que ela toca, tá ligado? E é bem merda isso Deixa eu explicar porque eu tô de Sir Roland como Legend de Rock Chilence Porque eu quero upar o Sir Roland, velho Eu já tô aproveitando aí Sempre que é coisa de Rock Chilence eu uso ele pra... É... tá ligado? Dar uma... Dar uma agilizada na alpagem aí, tá ligado? Esse cara é bem... Bro... 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 Cara Barbosa, bostão aí Sai de SIG Sai de Blaster, né? Blaster é fácil como terá É só esperar ele atacar E ele erra todos os ataques E eu ataco Esse cara acha que jogar de Scarlet é fazer dar um SIG Por isso são todos ruins, tá ligado? Então Eu não joguei nenhuma partilha de Brawlhalla Eu tô gravando esse vídeo de noite Também É... Esse cara... Tá ligado? Tá de... É... Como é o nome dessa arma? Esqueci Esqueci o nome da arma É isso, esqueci Tá de Blaster Vai a merda, velho Tem que ser muito burro pra usar Blaster Blaster... Tá ligado? Blaster é... Querendo ou não fácil counterar aí, tá ligado? Esse cara se matou? Não Se matou? Morri? Morreu É... Blaster é fácil counterar aí, tá ligado? O Saint Storm falou Então tá falado Então tá falado Eu acho que eu falei isso no meu vídeo passado Eu não sei Mas eu vou falar Blaster é uma arma muito inconsistente Você tem que saber muito usar Se tem... Um... É aquela coisa É igual a Rocket Lens Se o cara for muito bom de Blaster Azar Seu, tá ligado? Mas a maioria dos caras não sabem jogar de Blaster E ficam spamando ataques Sendo que os ataques de Blaster Se você erra, você é extremamente punido, tá ligado? E a maioria das pessoas não sabem usar Blaster Por isso ele é fácil de counterar normalmente, tá ligado? Ele tá de Munin também, né? Essa Munin aí é uma desgraça, tá ligado? É uma Legend de Foice Sempre que adicionar Legend de Foice no jogo Eu entro em depressão Porque eu sei que ela vai ser extremamente usada e roubada Igual toda Legend de Foice, basicamente Toma, sai de seguir Trocar de Legend aqui, tá ligado? Tentar ganhar essa partida Fiz errado Tá ligado? É, desculpa o solzinho aí Foi automático, tá ligado? Falar também sobre a remoção do chat do jogo Isso aí que foi um absurdo, tá ligado? Mas eu vou fazer um tout aqui O que significa BRB? É tipo, bro, broby, tá ligado? Nossa, por que o bojo bortei dessa cor, velho? O que foi? Oxe, os bots agora estão coloridos, velho, né? Eles não ficavam coloridos, velho Não tem ideia Então, rapaziada Tentar fazer algum combo aí de Morphe aí, tá ligado? Vocês vão ver Vê se pica O segredo do Morphe é, tipo A cada ataque, você tentar mudar de lenda Pro cara ficar desnorteado Tá ligado? Aqui, ó Vem 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 aqui, então Vem Vem aqui Vem aqui, então Vem aqui Vem, velho Xiii Ximome Esse cara aqui é veterano de Asgard 2 Não tenho por que eu perder essa luta É só eu parar de ser mongoloide E jogar, tá ligado? Direito o jogo Esse aqui é um Hattori Players, tá ligado? O cara passivão Que só espera o momento certo pra fazer a downseek da Hattori 360 graus Tá ligado? Vem, vem Vem, filho Vem Vem correndo Vem correr Passar aí de sig do Waze Então, vou falar a minha situação com o Brawlhalla atualmente Essa é literalmente a primeira do dia Eu tô gravando esse vídeo de noite E eu vou só agora jogar quando eu vou gravar vídeo Pra ver se eu volto a ter vontade de jogar o jogo Tá ligado? O projeto aí de upar as legends De hammer Vai ter que esperar aí um pouco, tá ligado? Porque Eu Tá insuportável jogar Brawlhalla, tá ligado? Eu tô na rank de Morphe Porque eu tô elo baixo Então vai cair uns caras mais de boa aí Então vai dar pra eu divertir Jogando esse jogo E fazer o comentário do vídeo Coisa que na experimental Tá impossível Basicamente Aquela coisa, tá ligado? Esse cara tá um Esse cara, tá ligado? Mouse aí Pela anubada aí Tá ligado? Shiii Mentira Para, velho Verdade, né? Meu Rayman é level 25 Na verdade De todo mundo De nós três Do canal O Rayman é upado Pro 25 Sou pica Porque o Rayman é muito bom E é isso Mas o Diego O povo dele Até o 40 E poucos Então tá ligado? É isso aí, velho A data que todo mundo Começou a jogar Brawlhalla Foi ano passado Novembro Por aí Que o Diego Começou a jogar Porque eu Tava sem jogar Já há um tempo Tá ligado, Brawl Porque Tava insuportável Também na época Porque eu não tinha Ninguém Pra jogar O Tigas Também Tava sem Xbox Ele tinha Ganhado em setembro Tinha ganhado há pouco tempo Então eu e o Tigas Tava começando a jogar de novo Aí o Diego Jogou Ganhou O PC do Tigas E pra quem não sabe O Tigas ganhou O Xbox de mim Porque eu sou primo dele E tá ligado? Do meu pai Na verdade, né? Você não vai de Lord Brax Na Morphe Sorts Você só vai usar Lord Brax Só vai exclamar de Lord Brax É isso que eu Você não vai fazer isso Você não vai meter esse louco Não, né, amigo? Esse cara deve estar gravando Um vídeo No canal dele Jogando só de Lord Brax Na Rank de Morphe Bro Bro Foi esse de ouro Moment Bem Então aproveitar que eu tô de machado Falar do Do meta atual Que é arco e machado Mano O machado Eles tinham que nerfar muito o machado Porque, tá ligado? Machado, mano Machado é zoado demais, velho Atualmente a arma que eu tô mais dando raid É machado Mas que foi esse, velho Machado tá, tá ligado? Tá muito forte, velho E arco também é muito chato demais Bro Bro Combo Morphe Moment Vai Óbvio que deu crítico Tá ligado? Tá ligado? Essa é a minha opinião sobre o Morphe aí Os outros dois modos que eles adicionaram antes É muito mais divertido que o Morphe E, tá ligado? Não é possível isso Você não morreu E, tá ligado? O Morphe era até divertido Mas quando adicionaram o Ranked Ele ficou Assim, tá ligado? Então... É isso, velho Vou jogar mais uma Ó lá o fundo verde Esse vídeo aqui Tá sendo pra reclamar de Brawlhalla Porque essa é a minha vibe no momento Tá ligado? Inclusive aí Deltau e Diestito Vamos... Minha proposta aí Pros dois é Vamos dar uma paz aí Tá ligado? A gente tá sendo muito agressivo aí Todo vídeo se xingando Tá ligado? Tem que dar Uma parada aí É... Ó o Diego se intrometendo no meu jogo Ele falou Time ruim Como se ele conseguisse Me peitar Com esse time Ó lá Começou Começou Tá ligado? Pelo amor de Deus, né? Até parece Imagina adicionar um modo Em que se o cara te acertar uma vez Ele pode Fazer um zero to death Eu não vou parar de jogar Brawlhalla, velho Eu cheguei no nível Tá ligado? Minha alma gera esse jogo Eu tenho mais de mil horas De vida aqui Tá ligado? Eu tenho Muitos dinheiros gasto aqui Eu não vou parar de jogar Eu só vou Dar uma desintoxicada de Brawl Porque Eu tô precisando aí Então só Vou jogar bem menos agora Até eu começar a gostar do jogo de novo Basicamente Então é isso Eu não vou jogar outra partida Porque não dá, velho Não dá não Tá ligado? Eu nem sei se esse vídeo tá bom Mas eu vou postar de qualquer jeito Porque eu não quero gravar Mais desse jogo Então é isso aí, rapaziada Se inscreve Até sexta No vídeo do Tigas Monstro aí E eu, princesa de bicas Tô pensando aí Fazer o golpe de estado Na minha mãe aí Porque Eu não ganho que mais ser princesa também, velho É meio Monótono Tá ligado?